Paz, Deus! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. 17 do Zerne. Vamos tentar a mão esquerda várias vezes. Eu vou fazer só uma mão, mas vocês vão estudar. 5 vezes mão direita, 10 vezes mão esquerda. Ah, mas por quê? Porque a mão esquerda é mais difícil pra gente. Então, 10 vezes mão esquerda, 5 mão direita e assim vai. Vamos lá? Mão esquerda. Primeiro, Domi Sol. Dó Falar tá aqui, ó. Domi Sol de novo. Domi Sol. Domi Sol. Si Fa Sol, só abre o dedinho e aperta os dois dedos da frente. Prontinho. Tá bom? Marca o nome da nota de lápis. Tá bom? Domi Sol, Dó Falar, Domi Sol, Domi Sol, Domi Sol, Si Fa Sol. Marca o nome de lápis. Fica mais fácil. Mas só que na hora de estudar tem que falar o nome das notas, tá? Não pode só marcar o nome lá e ficar lendo, não. Você tem que ler e falar o nome, que aí isso vai ajudar você a gravar na cabeça. Vamos de novo? Aí eu vou falar a nota da mão de cima e a gente vai tocar a mão de baixo. Vamos lá? Um e dois e... Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, lá, fa, do, lá, sol, sol, do, si, lá, sol, fa, mi, ré, do, mi, do, sol, mi, ré, ré. Repete de novo, volta lá no 1,30 do vídeo, mais ou menos, 1,20. Faz várias vezes, tá? E depois tenta as duas mãos juntos. O segundo pentagrama, ele é bem chatinho. Só que esse compasso e esse aqui é igual. Tá bom? Então vamos lá. Domi Sol, Dó Falar, Domi Sol, 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 Domi, ó, já abre o dedinho e faz isso aqui, ó, escorrega. Sol, Si, Fá, Domi, tá? Depois a gente vai pegar da barra pra lá. Ó, Domi Sol, Dó Falar, Domi Sol, Sol, Foca, meu filho, Sol, Domi, Sol, Si, Fá e Domi. Sol, Si, Ré, Sol e Domi Sol. Tá? Aqui também é Si, Ré, Sol, Domi Sol, Domi Sol, Dó Falar, Domi Sol, Sol, Domi, Sol, Si, Fá e Domi. Certo? Vamos de novo, segundo pentagrama. Domi Sol, Dó Falar, Domi Sol, Abre o dedinho, Sol, Domi, ó, Sol, Si, Fá, Domi. Agora eu vou cantar a nota e a gente vai tocar junto. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Fá, Dó, Lá, Sol, 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 Dó, Sol, Mi, Ré, Sol, Fá, Ré, Do, Mi, Sol, Mi, Dó. De novo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Fá, Dó, Lá, Sol, Sol. Sol, Dó, Sol, Mi, Ré, Sol, Fá, Ré, Do, Mi, Sol, Mi, Dó. Quando vocês chegarem aqui, ó, vocês vão fazer 1, E, 2. Quando chegar no E, você solta o Domi e estica a mão pra pegar o Sol Domi. Porque é uma nota longe, então não dá pra terminar o tempo aqui e já cair no primeiro tempo aqui porque a nota é longe. Tá? Então você consegue fazer 1, E, 2 e o E, aí você solta aqui e já pega aqui a nota, mas aí quando você fazer 1, aí você abaixa ela. Ó, vou fazer aqui, ó. 1, E, ó. 1, E, 2. 1, E, 2, E. 1, E, 2, E. Precisa tirar a mão um pouquinho antes. Tá? Precisa. Porque aqui não precisa, aqui não precisa e aqui não precisa tirar a mão um pouquinho antes porque a nota tá perto, mas aqui a nota tá longe. Então não tem condição, se você for tocar com o metrônomo, você precisa tirar a mão um pouquinho antes pra quando chegar no primeiro tempo aqui o dedo já estar em cima da nota. Tá bom? Isso é regra, dinário, também tem tudo isso. Principalmente se as notas for muito longe. Aqui você, aqui também corre a mesma coisa, ó. Você vai fazer o do Mi aqui, ó. 1, E, 2. Já vem pra cá, ó. 1, E, 2, E. 1, E, 2, E. Tá? Isso é necessidade, ó. 1, E, 2, E. 1, E, 2, E. 1, E, 2, E. Último pentagrama. 1, E, 1, E. Dô Mi, Dô Fá Lá, Dô Mi Sol, Sol Dô Mi, ó, já estica o dedinho, ó, Sol Si Fá, Dô Mi, tá? Aí vamos pegar daqui, ó. Dô Mi, Sol Mi, Dô Dô Mi, Re Mi, Fá Ré Fá Ré Sol Fá Sol Fá Mi, Fá Mi, Fá Sol Do Sol Mi, Ré Mi, Fá Ré Sol Fá Sol Do Si Lá Sol Fá Mi, Ré, Tô, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dô, Lá, Fá, Dô, Lá, Sol, 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 Dô, Sol, Mi, Ré, Sol, Fá, Ré, Tô, Mi, Sol, Mi, Tô. Tá? Aí você vai fazer Sol. A mão de cima você continua segurando. Né? Sol. Tá? Um, né? Aqui tem pausa. Um, E. No E você já solta a mão de baixo pra pegar aqui quando você entrar no primeiro tempo. Tá bom? Isso é regra. Tá? É umas manhazinhas, as gabiarrasinhas que a gente aprende a fazer porque senão não dá tempo. Ok? Isso vale pro Inário também. Se a nota for muito longe você tem que tirar a mão de baixo um pouquinho antes, né? Pra poder dar tempo você chegar no primeiro tempo, no próximo tempo com a mão perto. Treina bastante, estuda, coloca o nome da nota, treina bem o primeiro pentagrama. Quando o primeiro pentagrama estiver bem bonitinho, belezinha, você vai pro segundo. Quando o segundo estiver bonito, você vai pro terceiro. Não tenta pegar a lição inteira de uma vez só, não. Porque nem a gente que estuda faz tempo, que tá tocando sempre, a gente não faz isso. A gente estuda bem o primeiro, tá? A gente dá, tipo assim, três dias pra aprender o primeiro, três dias pra aprender o segundo, três dias pra aprender o terceiro. Entendeu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.